Josi, 5, 1, 2, 3, 4, vamos jogar! Gasta, nação! Gasta mesmo, mãe! Boa noite, gente! Boa noite! Não sei se está atrasado, é boa tarde ainda, galera! Eu quero um minuto de aula a vocês, a primeira atenção, todo mundo aqui anda mal, todo mundo aqui anda mal. Isso, agora, junto comigo, todo mundo, peguei as mãos, a alegória é meu, peguei as mãos. E essa é a música do meu CD, tá? Eu estou trazendo o CD, tá bom? Então, me soltando eles nesse momento, que é o fim de nós, para esse ano, se consagrar os seus juros, para receber em casamento com a dama e o dom, também cabalheiro, livre, espontâneo, ninguém se absolveu? Pessoal! Sim, o livro espontâneo foi frágil, é o livro espontâneo pessoal de nosso amigo aqui. Então, nesse instante, sem muita delonga, vamos receber... Sim, mas nem falar que era um bom sexo. Daqui um mês! Então, vamos receber tudo aí, a dojenta aplaudindo, o pai ou não? Querubina, querubina? A querubina, e o pai da querubina? Isso é o querubina! Não, ainda não. Tá bom! Obrigado. Desculpa, já acabei de me informar, desculpa, não tem conversão. Nesse instante, o que eu passo agora? Queremos receber nesse instante o cumprimento com a noiva. Olha esse moço que não dá pra velório, não. Eu não fiz nada, não. Ô Pátio, para com isso, vamos começar isso agora. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ela falou, ela falou pra mim que já era me informada, só. Não, não. Essa conversa que tem que casar, não cala. Vai casar. Que isso, meu filho, que isso? Você plantou a mão e joga na minha filha, agora você não vai casar, não? Casa, casa, não. Não, não case. Casa sim. Você vai casar sim. Você casa, casa. Eu vou embora. Você vai casar sim. Deixa embora. Ele não quer casar. Eu te passo a peixeira na parte de baixo. Ai, você também vai casar. Olha. Você vai casar? Vai casar sim. Então vamos casar. Então vocês podem agora, vocês, tem um momento antes de não saber, pra ser muita delonga, tem alguém que apresenta alguma coisa contra esse pobre casal? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Pai. Ô, seu pai, tem uma idade avançada agora que eu consegui esse homem. Me imprimiu. Agora eu acho que o homem não vai casar, seu pai. Esse homem não vai durar. Com meu filho aqui não vai casar ninguém, não. É da puta na frente. O homem não sente, não. Para, para, para. Ai, por favor. Vocês vão estragar o convite, ó. Seu pai, por favor. Eu sei que só se fome. Olha, seu pai, mas... Pelo amor de Deus. Mas é a minha chance. Eu estou em frente. Você já tem uma. Eu estou em frente. Eu estou em frente. Tira essa pena aqui, gente. Tira essa pena aqui. Vai casar. Por quê? Por quê? Não. Tira ela. Tira. Isso é a intriga da oposição. Eu não fiz nada. É a intriga da oposição, gente. Vai casar ou não vai, meu filho? É mais casa, né? Agora, meu filho. Tem que casar. Escolha de chão. Ou você esconde. Casamento apelório. Ah, você pode casar ou não vai, meu filho? Paty, você vai cuidar bem do mocinho. Eu vou. Você vai levar roupinha dele. Eu vou. Você vai trocar as carcinhas dele. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tá bom. Pegar a hora de mulher que faz a dor. Bom, mais alguém? Ninguém, pelo amor de Deus? Não. Tá tudo certo. Eu vou. Então, vamos lá. A partir desse momento em diante. Você me afirme os pés, eu disse que você dou a sorte. Tá? Isso aí, eu vou. Eu vou. Então, daqui em diante, você se torna seu querubino. Você toma querubino. Eu vou. 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 Então, nesse momento, se ninguém tem mais nada em diante, você não declara o marido. Eu vou. Deixa. Seja. Tenho 이야기를. Deixa eu ver. Olha, gente. Vamos pra fazer. Cada um pro seu par. Opa aí, gente, toma a noiva nova, hein? Vamos lá, gente, cada um do seu par, tá tendo você, vamos lá. E vamos, 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 vamos fazer o circo da dança. Olha as papas que estão virando. Preparar para o cumprimento. E agora, as damas cumprimentam os cavaleiros. Olha, gente, agora os cavaleiros cumprimentam as damas. E agora, vamos fazer. Vamos fazer. E vamos preparar para o passeio na cidade. Vamos preparando para a cesta. Dana na frente, cavaleira atrás. Vamos lá, gente. Cestinha do Thor. Não vamos matar a escabaleira na frente. Dançando. Cestinha do Thor. Mas olha a cobra. É mentira. Cestinha do Thor. Cestinha do Thor. Cestinha do Thor. Olha o Pai da Noiva. É mentira. É mentira. Cestinha do Thor. Cestinha do Thor. Olha a chuva. É mentira! Cestinha de pão! Cestinha de pão! Cestinha de pão! Cestinha de pão! Rapão de carrinho! É mentira! Cestinha de pão! Cestinha de pão! E a última, Cestinha de pão! Olha o passeio na cidade! Dando umas padeiras do camaleiro pra fora! Chacalhando, gente! Chacalhando! E nós vamos nos preparando agora para... O túnel, vamos nos preparando para o túnel! Cavaleiro, cavaleiro aqui, cavaleiro aqui! Cavaleiro aqui, cavaleiro aqui! Olha aí! Ei, eles laçam! Atenção! Tá tendo espaço lá no ponto, mas um passinho aí pra cá! Mele, quem vai para o meu dedo? Mele, mele! Mele, mele! Mele, mele! Ele tem que ir pra lá, não? Vamos lá lançar, gente! Vamos lá lançar! Vamos lá lançar, gente! Vamos lá lançar, que nós vamos! É isso? É que nós vamos aqui pra lá, gente! Vamos lá lançar! Bate, bate, bate! A gente vai atropanhar. Oi, 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 oi! Como é que você conseguiu passar, Valmir? E vamos preparar para o gabote. E vamos preparar para o gabote. E vamos preparar para o gabote. Vai embora, acaba. E vamos preparar para o gabote. Vamos preparar para o gabote. Vamos preparar para o gabote. Vamos preparar para a coroa. Não precisa preparar. Vamos preparar para o gabote. Vamos preparar para o gabote. Vamos preparar para o gabote. Abre a bolha da roda, as mulheres viram a roda, toma! A mão é que me bateu mais prazer! A mulher esquerda e o jovem tem fora, vai lá! A colher na máquina direta e os homens à esquerda, hein? Vamos pegar na bagunça! Vão! Vão! Os olhos de terraça aos clãs. Atenção ao Marana Mara Sué, a própria sua dama. A própria sua dama, a sua dama. A própria sua dama, a sua dama. Vão! 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 E aí, tu é uma salvação! Senta a coroa, gente! Uh! Aêêêê! De lado, de lado, da direita! Vamos! Tá bonito! Tá bonito, tá bonito! Ah! Tá lindo! Tá lindo! Vai, vai! 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 Vamos desfazer, Carol! Êêêêêêê! Ó, vamos lá! 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 E olha o passe! Chega, chega! Chega! O chavalhé do papo e a chazama e olha o passe! Cada um vai chamar! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Well, mai! E aLet! Tá ligada! E a Losa, gente! Pela única! Pela única! Vai! Pela única! Pela única! Pela única! E vamos se preparar para o baile, cada um do seu pai e todos são o DJ Aê 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 Ai Aê 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 Cadê o porquê? Não vai jogar o porquê? Cadê 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 o porquê? Obrigado.